Então, antes de mais, novamente, obrigada pelo convite, por estar aqui eu fiquei bastante surpreendida porque de facto a B-Serkiller é um projeto que está em Portugal e fiquei surpreendida aqui por receber um convite do outro lado do mundo, apesar de ser obviamente um país que tem grandes ligações a Portugal, somos aqui dois países irmãos. O meu nome é Mariana Costa, eu sou fundadora deste projeto desde finais de 2018 e inícios de 2019. Sou da área de gestão estratégica, portanto eu licenciei-me em gestão de empresas, depois especializei-me na área de empreendedorismo e inovação e fiz também o mestrado na área de estratégia empresarial e durante também o meu percurso tive a oportunidade de me tornar business coach, formadora e também organizadora de eventos. Para além disto tudo, em termos da minha vida pessoal e portanto nas minhas horas vagas, sou uma apaixonada por passeios na natureza, por animais, aliás até quis em termos de ser veterinária e por escrita. E aliás, é uma das coisas que eu na Bissar Killer tento de alguma forma realizar, é aprofundar esta paixão pela escrita através da criação de artigos que capacitem também e que informem outras pessoas sobre o que é isto da economia circular, que exemplos existem para que as pessoas possam realmente aprofundar-se mais neste tema. E antes de começar aqui a falar um pouco da minha jornada e também do que é que a Bissar Killer tem feito, gostava de desafiar-vos a colocarem-se esta questão. Qual é a marca que gostariam de deixar no mundo? E para vos ajudar a refletir sobre esta questão, vou-vos propor aqui um exercício muito, muito rápido, que é, imaginem que de repente aparecia um portal aqui à vossa frente e esse portal levava-vos para daqui a 20 anos. E era precisamente o dia do vosso aniversário, vocês estavam na vossa casa, que pode não ser a casa que têm atualmente, pode ser uma casa futura, rodeados das pessoas que vocês mais gostam e uma dessas pessoas, que pode ser uma pessoa que já a conhecem ou que ainda vão conhecer, pergunte-vos, aliás, pede-vos para vocês contarem algumas das histórias mais impactantes que vocês tiverem ao longo da jornada, da vossa jornada. Que histórias é que gostariam de poder contar durante esse momento de felicidade? E eu estou aqui a colocar-vos este desafio de refletir um bocadinho sobre quais são as histórias que vocês gostariam de contar no futuro, sobre o impacto que tiveram nas vossas comunidades, nas vossas famílias, nos vossos vizinhos, nas vossas cidades, no vosso país, porque precisamente o início da BeCircular teve a ver muito com a colocação destas perguntas a mim própria. Sensivelmente, quando eu me certifiquei enquanto coach, o processo, portanto, um coach, antes de começar aqui a acompanhar outras pessoas, tem que fazer este trabalho consigo próprio. E eu comecei a questionar-me bastante sobre que impacto é que eu gostaria de ter no mundo, com que áreas é que eu gostaria de trabalhar, como é que eu poderia fazer a diferença para as áreas que me são mais sensíveis. E então fiz aqui um mergulho bastante profundo no sentido de tentar compreender como é que eu poderia dar resposta a estas questões. E foi algo que durou até mais do que alguns meses, foi algo que durou até, se calhar, um ou dois anos. E durante esse percurso, uma das coisas que realmente eu compreendi foi que as minhas paixões sempre estiveram relacionadas com a natureza e com os animais. Portanto, eu, quando era nova, era escuteira. Os escuteiros têm uma grande proximidade à natureza. E uma coisa que um escuteiro aprende desde muito cedo, desde que inicia a atividade enquanto escuteiro, é a respeitar a natureza, a viver em harmonia com a natureza, a compreender os sinais da natureza. E isto foi algo que me marcou bastante, marcou bastante em termos dos valores que eu trouxe para a vida. Aliás, eu defendo que, nas escolas, muitas das atividades que são desenvolvidas nos escuteiros deveriam também ser desenvolvidas nas escolas, pois esta proximidade à natureza acho que é extremamente importante para o desenvolvimento de empatia com a mesma e para que exista uma motivação para desenvolver atividades de proteção e para que exista aqui um respeito por esta. e estes valores, efetivamente, quando, isto desde que quase que eu me recordo, que se falam aqui dos vários desafios ambientais, se bem que os temas foram aqui alterando, e sempre que eu lia sobre todos os desafios ambientais que estamos a vivenciar, e aliás, nós estamos em risco de vir a passar aqui pela sexta extinção em massa e a mais rápida que alguma vez aconteceu na história do planeta, se efetivamente não alterarmos o rumo das coisas e a forma como atuamos. E todas estas questões eram questões que me traziam bastante angústia, principalmente na perda de biodiversidade que nos últimos 60 anos já superou os 60%, dado ao aumento da população também de forma exponencial. E, de facto, comecei-me a colocar esta questão, como é que eu, de facto, poderia contribuir para a resolução destas situações de alguma forma. Eu, como referi, eu especializei-me na área de gestão aqui em Portugal. Eu, durante o meu percurso, sempre me interessei bastante sobre a área de empreendedorismo. Sempre tive também uma grande participação a nível académico em todas as iniciativas que se relacionavam com este tipo de atividade. e uma das coisas que eu decidi foi que, antes dos 30 anos, gostava de ter a minha própria empresa. Porque eu acredito que a única forma ou a melhor forma de ter um impacto positivo e de criar realmente uma realidade que é a realidade em que nós acreditamos que será melhor para todas as partes é através de uma empresa. E porque nós temos aqui a capacidade, efetivamente, de moldar os valores da empresa àquilo a que acreditamos, de desenvolver os serviços da cor daquilo que acreditamos. E, então, eu, desde por volta dos 20, 23, 24, decidi que antes dos 30 anos um dos meus objetivos seria ter, constituir uma empresa. Mas, antes disso, eu comecei a trabalhar enquanto gestora de projetos financiados pela União Europeia. Nós temos, na União Europeia, assim como vocês também têm no Brasil, mas na União Europeia temos diversos programas de financiamento e eu o que fazia era fazia a gestão de projetos, principalmente na área de educação, mas também para empresas. E durante esta experiência também que tive aqui o primeiro contacto com a economia circular e que aos poucos e poucos me fui aprofundando sobre este tema. A dada altura de estar nesta empresa, eu tinha aqui um cargo estável, tinha ordenado acima da média e, para surpresa de muitos, eu decidi abandonar tudo isto e, então, avançar com o meu sonho de iniciar a minha própria empresa e de começar, então, aqui a minha própria jornada, de constituir algo que eu quero que seja a minha marca e aqui um bocadinho o meu legado ao longo agora dos próximos anos. Nós, em Portugal, temos um programa que se chama o Startup Voucher, que é um programa muito interessante porque apoia empreendedores que têm uma ideia ainda em fase de conceito, portanto, que ainda não têm um plano de negócios, ainda não têm um plano de marketing e, então, este programa possibilita a estes empreendedores jovens poderem desenvolver esta ideia com o apoio de incubadores e com o apoio de mentores, atribuindo uma bolsa mensal até um máximo de 12 meses e eu candidatei-me a esta iniciativa e estive a felicidade de ser selecionada, o que foi algo extremamente importante para mim porque deu-me aqui o tempo, precisamente, que eu precisava para poder aprofundar para poder desenvolver o modelo de negócios, para poder aprofundar os serviços que iria desenvolver, para poder continuar aqui um bocadinho também a minha formação e para poder, quando entrasse para o mercado, ter aqui uma estrutura sólida que me permitisse aqui também ter um desenvolvimento mais interessante. Quando terminei este programa, eu tive ainda uma oportunidade, isto foi aqui uma questão mais recente, de fazer um programa que é o Erasmus for Young Entrepreneurs, que é um programa que possibilita ir, liga empreendedores que já têm alguma experiência no mercado, que têm de ter mais de 5 anos de experiência, com empreendedores que estão neste momento numa fase inicial e, então, existe um intercâmbio, portanto, o novo empreendedor vai ser recebido pelo empreendedor experiente num outro país e, então, a ideia é que exista aqui uma troca de conhecimentos e de boas práticas entre estas duas partes, de modo a que possa existir uma melhoria de ambas as partes. Eu decidi, então, ir para a Holanda. Esta foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Para quem já acompanha o tema da economia circular, que com certeza sabe que a Holanda é uma espécie de parque infantil para entusiastas da economia circular, porque, de facto, tem inúmeros, 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 inúmeros exemplos. Eu ia pela rua e, de repente, via uma loja ou via algum exemplo da economia circular e estava constantemente com o telemóvel a tirar fotos e a fazer vídeos. Eu, durante esta experiência, criei uma espécie de série para o YouTube, que são os The Circular Changemakers. Eu entrevistei mais de 20 empresas holandesas que já estão a implementar com sucesso os princípios da economia circular. Por um momento, eu tive que parar aqui a edição deste programa, mas vou agora retomar novamente em Abril, mas já estão três episódios publicados no YouTube. Mas, por exemplo, uma das empresas que eu tive a oportunidade e a honra de entrevistar foi a Mud Jeans, que foi a primeira empresa a fazer leasing de calças de ganga. Portanto, eles vieram aqui criar uma solução completamente disruptiva no âmbito da moda e eu tive a oportunidade de estar com eles entre muitos outros exemplos, que já vos vou falar aqui um bocadinho mais à frente. E, antes de falar aqui um pouco da BeCircular, gostava-vos de apresentar aqui para aqueles que ainda não tenham tido um contacto mais profundo, gostava-vos de apresentar aqui um bocadinho melhor o que é isto da economia circular. Porque, de facto, fala-se muito e agora é um tema que está muito em cima do acontecimento, mas muitas vezes existem, por um lado, muitos conceitos que são explicados que nem sempre correspondem exatamente à verdade e, por outro lado, poucos são aqueles que explicam, de facto, o que é que é isto e o que é que se pretende aqui com a economia circular. E acho que, antes de explicar o que é a economia circular, é importante nós percebermos aqui uma das principais inspirações da economia circular, que é, precisamente, a natureza. Na natureza, não existe o conceito de lixo. Aliás, este conceito é um conceito criado, o conceito e o lixo em si foi criado pelo próprio ser humano e, na natureza, pelo contrário, tudo são recursos, portanto, tudo se transforma e é reaproveitado de forma cíclica e contínua. Mesmo quando um animal, por exemplo, morre, ele acaba por ser alimento para outras, para os animais, acaba por se tornar nutrientes para o solo. Portanto, isto acontece com tudo o que existe na natureza de uma forma contínua e, de facto, a economia circular pretende aqui, de certa forma, inspirar-se no modelo perfeito da natureza, porque se existe algo inspirador que nós podemos realmente observar e aprender é a natureza. Ela tem todos os ensinamentos que provavelmente nós necessitamos para nos tornarmos uma sociedade cada vez melhor e a economia circular pretende aqui precisamente replicar este modelo onde todos os recursos são reaproveitados de forma cíclica e contínua e onde o seu valor é aproveitado no seu máximo potencial. Na economia circular existe uma frase que é muito utilizada que é todo lixo é um erro de design e a Ellen MacArthur Foundation também utiliza muito esta frase porque, de facto, se existe lixo em alguma altura do processo da cadeia de valor é porque, de facto, houve aqui uma falha no processo de design que permite que esse lixo exista. E, então, existe aqui a necessidade de reformularmos o design de modo a eliminar o lixo da equação porque é um dos grandes objetivos. Outro dos grandes objetivos da economia circular é ser um modelo regenerador dos sistemas naturais e das próprias sociedades. Portanto, é facto que nós cada vez mais temos aqui tido um elevado impacto quer para os sistemas naturais quer ao nível da biodiversidade e a economia circular procura encontrar aqui modelos e formas de atuar que vão aqui ter um processo contrário e que vão aqui regenerar então os sistemas naturais e que vão aqui contribuir para a melhoria do todo. É um processo sistémico portanto, ele pensa no todo pensa de forma complexa e, de facto, este pensamento e, aliás, mesmo no próprio planeamento da economia circular é essencial convidar vários atores para a conversa para que se compreenda de facto todo o sistema completo e que não existam aqui os blind spots que não existam aqui pontos que não se estejam realmente a compreender e é um modelo que procura aqui fazer bem e aqui distingue-se bastante da sustentabilidade porque a sustentabilidade sempre se focou bastante em vamos fazer menos mal vamos poluir menos vamos emitir menos gases poluentes vamos utilizar menos recursos vamos fazer menos fazer menos mal só que fazer menos mal para o ser humano não é uma ambição muito grande parece algo bastante redutor e a economia circular quer quebrar precisamente esse objetivo e quer dizer não, nós temos que aqui repensar todo o sistema e procurar então encontrar soluções para começar a fazer bem para começar a compreender como é que nós enquanto organizações enquanto cidades enquanto sociedades poderemos aqui agir de uma forma que crie valor para todas as partes do sistema e de facto como é que isto é conseguido é conseguido de várias formas repensando aqui os materiais que são utilizados o design que é utilizado que deve ser um design precisamente modelar para que cada material possa ser aqui reaproveitado cada vez com a maior facilidade possível deve ser um design que utiliza materiais que não são tóxicos porque é uma das coisas muito problemáticas que muitas vezes são utilizados elementos que são prejudiciais para a nossa saúde e para a saúde do planeta um design que realmente permite aqui que os materiais possam ter a maior durabilidade possível gerando o maior valor possível para as economias e para a sociedade e através também da adoção de novos modelos de negócio e nós no nosso site temos um e-book gratuito que aborda aqui o tema dos modelos de negócio que podem potenciar aqui a adoção da economia circular entre outras estratégias existem aqui três princípios chave para quem está aqui um pouco neste processo de transição deve ter sempre em mente em primeiro lugar o que estava agora a falar que é eliminar o lixo e a poluição da equação portanto que é aqui olhar para todo o ciclo de vida dos nossos serviços ou dos nossos produtos compreender aqui onde é que existe realmente lixo e poluição e compreender como é que nós ao longo da cadeia de valor podemos então eliminar o lixo e a poluição em segundo lugar é assegurar que as matérias primas se mantêm a circular pelo maior período de tempo na economia gerando então o maior valor possível porque na economia circular não existe lixo existem sim nutrientes existem assim materiais que são valiosos e por esse mesmo motivo devem ser mantidos a circular na economia e por outro preservar aqui o capital natural e os estoques finitos de modo a equilibrar aqui um bocadinho o processo que temos feito aqui ao longo dos anos que tem sido precisamente o oposto e porque é também importante compreendermos que a partir do momento se nós temos uma empresa e nós vendemos determinado produto a partir do momento em que aquele produto vai para o lixo todo o investimento em que nós fizemos para desenvolver aquele produto todo o custo que nós tivemos com os materiais todas as pessoas que trabalharam naquele produto tudo aquilo que nós colocámos naquele produto termina naquele momento todo esse esforço que foi depositado termina naquele momento e é isso que é necessário compreendermos portanto nós estamos literalmente a desperdiçar recursos que são valiosos e que poderiam aqui continuar a gerar valor para as nossas empresas e para as sociedades a Bicircular é então o nosso nome é precisamente Bicircular porque nós queremos polinizar a economia circular o máximo que conseguimos nós focamos essencialmente nos pequenos empreendedores nas empresas pequenas porque também compreendemos que muitas vezes são estas as que têm mais dificuldade em compreender como é que pode implementar estes princípios mas por outro lado normalmente quando elas dão este passo são as que estão mais motivadas realmente em fazer a diferença e por isso nós queremos e temos desenvolvido soluções que vão ao encontro das necessidades destes empreendedores apoiando-os a tornarem-se mais competitivos através de uma postura regeneradora nós desenvolvemos três soluções principais na Bicircular nós ficamos na eco-inovação quer ao nível de desenvolvimento de projetos consultoria e mentoria desenvolvemos também eco-eventos corporativos portanto e aqui a eco-eventos não é tanto eventos de celebração mas sim eventos de capacitação de sensibilização com atividades realmente por exemplo atividades de trocas e que realmente permitam aqui um contacto com a economia circular e também a dinamização de eventos locais que permitam também uma maior sensibilização para o tema e um debate também aberto sobre este tema estas são algumas das fotos algumas das iniciativas que nós já desenvolvemos aqui ao longo do tempo e agora falando só rapidamente de algumas iniciativas em que nós participamos uma das primeiras iniciativas que nós participamos foi o Plástico à Vista que é uma iniciativa inspirada no Precious Plastic que é um projeto portanto foi criado por um empreendedor que desenvolveu um conjunto de máquinas que permitem aqui é uma estação de reciclagem e ele ensina a fazer a construção destas máquinas gratuitamente no seu site ele tem aqui vários vídeos e ensina as pessoas como é que podem encontrar os materiais construir estas estações e construir esta estação de reciclagem de plástico é uma iniciativa que os produtos que depois surgem desta estação de reciclagem em termos de em termos de mercado muitas vezes são produtos que ainda não têm ainda têm algumas fragilidades mas é um projeto extremamente interessante no que toca à sensibilização e informação porque permite aqui que as pessoas tenham um contacto com este processo de transformação e reaproveitamento dos materiais e este projeto nós fomos parceiros nós ajudámos a construir a estação e esta é a foto foi uma estação itinerante foi construída nesta carrinha e eles iam às escolas às escolas primárias aqui numa zona chamada Almada na zona costeira e as crianças podiam elas próprias experimentar as máquinas e transformar o plástico o plástico que era visto como resíduo em um produto novo e é bastante interessante nesta ótica o Social Green Lab foi uma capacitação para pessoas que estavam desempregadas mas que tinham aqui uma ideia de negócio no âmbito do ecoempreendedorismo não necessariamente no âmbito da economia circular mas aqui o foco o foco foi em primeiro lugar capacitar estes empreendedores para aquilo para a realidade da economia circular fazê-los então dar-lhes as ferramentas para que eles pudessem implementar aqui os princípios da economia circular nas suas ideias capacita-los para com as ferramentas que eles necessitavam para desenvolver um modelo de negócios e apoiá-los então na implementação dessas mesmas dessas mesmas ideias nós fizemos um roadshow pelo país em Portugal que foi o vamos falar da ecoinovação onde fizemos portanto de norte a sul inúmeros workshops e talks para falar aqui um pouco deste tema isto foi em dois mil dois mil e dezenove e foi numa altura agora já se começa a ver muitas iniciativas mas na altura aqui em Portugal já existia algum trabalho na economia circular mas ainda não existiam muitas iniciativas realmente a disseminar este tema e nós acabamos por ter esta oportunidade de ir disseminar aqui um pouco pelos empreendedores ao longo do país nós somos também coordenadores do Circular Economy Club Almada e se não conhecem eu convido-vos a todos a visitar o site é um grupo networking internacional de entusiastas da economia circular que pretende efetivamente fomentar a introdução da economia circular ao nível local e se forem ao site têm inúmeras ferramentas gratuitas que podem ser extremamente úteis que fazem que são colocadas pela comunidade e estas as pessoas que já trabalham com o tema podem se candidatar para criar uma Circular Economy Club na sua cidade e nós candidatámos precisamente para criar o Circular Economy Club em Almada já dinamizámos duas ações as duas ações foram ações internacionais o Around the Table e o Circular Cities Week o Circular Cities Week é uma semana que onde uma semana que normalmente acontece em outubro que é dedicada à economia circular e nesta sessão nós convidámos vários oradores a trazerem exemplos os exemplos preferidos de economia circular e debatemos aqui um bocadinho este tema o Around the Table é um evento que se foca a juntar cidadãos e promover a discussão de como é que a economia circular pode apoiar a recuperação económica que a atual pandemia está a gerar e vai agora haver uma sessão no final do mês vai ser uma sessão que vai envolver vários Circular Economy Clubs de vários países a introdução vai ser em inglês mas depois vão ser separados vários grupos e o nosso por exemplo vai depois fazer esta discussão em português portanto depois eu também posso divulgar o link e estão obviamente convidados a participar na discussão que a ideia é depois tentar pensar em iniciativas que promovam a aceleração da introdução da economia circular e a recuperação económica através precisamente desta implementação eu ano passado também tornei-me uma das pioneiras da Ellen MacArthur Foundation para quem não conhece a Ellen MacArthur Foundation é a entidade que provavelmente mais tem feito pela disseminação do que é a economia circular e se hoje este tema está nas agendas globais muito devemos a Ellen MacArthur Foundation e eles têm um site aliás um dos casos de estudo do Brasil e da vossa cidade está precisamente no site da Ellen MacArthur Foundation que é um estudo muito interessante do recondicionamento dos computadores e portanto eu ano passado participei num workshop e tive aqui a oportunidade de ser selecionada e durante este workshop inclusive eles trouxeram membros empresas que trabalham com a Ellen MacArthur Foundation e elas trouxeram desafios e nós em grupos também tivemos de desenvolver aqui propostas de soluções para esses desafios eu por exemplo estive a trabalhar com a Danone e foi também uma experiência extremamente recompensadora atualmente eu estou a trabalhar num projeto chamado Reinov.si enquanto consultora externa este projeto é um consórcio entre 10 entidades Portugal e Espanha e foca-se na capacitação dos produtores do setor agroalimentar pequenos produtores do setor agroalimentar para a economia circular e então neste momento eu estou a apoiar 8 empreendedores grande parte deles tem explorações agrícolas mas alguns são na outras áreas portanto na venda de produtos alimentares e a apoiar precisamente a começar a implementar e a realizar esta transição como sabem o setor agroalimentar é um dos que mais contribui para as atuais alterações climáticas no entanto também pode ser e aliás o Brasil tem igualmente casos de estudo super super inspiradores no âmbito da agrofloresta e da agricultura regenerativa porque esta atividade pode também ter aqui respostas muito muito interessantes para fazer face a alterações climáticas tudo depende da forma como atuamos tudo depende da forma como de facto temos a nossa estrutura e como montamos o nosso sistema para finalizar trazia-vos só aqui alguns exemplos de Portugal aqui no âmbito da economia de partilha nós temos a Renters a Renters é uma plataforma que permite uma pessoa que tenha algo parado em casa alugar a outro seja uma guitarra seja um computador seja uma máquina fotográfica qualquer coisa ao invés a pessoa se tiver em casa pode rentabilizar esse objeto e outra pessoa ao invés de comprar pode alugar este equipamento a fruta feia é um projeto que as frutas muitas vezes dos produtores não eram aceitos pelas grandes superfícies e acabavam por ser um desperdício e a fruta feia criou aqui um conjunto de cabazes que pode ser comprado pelos cidadãos locais que entrega precisamente esta fruta que está em boas condições mas que antes era desperdiçada porque não era aceita pelas grandes superfícies a Vintage for a Cause é também um projeto muito interessante porque tem aqui um impacto social e introdução aqui dos princípios da economia circular eles reaproveitam inúmeros tecidos para produzir peças de moda mas o que é interessante é que as mulheres que trabalham por este projeto são mulheres que têm mais de 45 anos e que estavam num risco de exclusão social e então eles ao colocarem estas senhoras neste projeto permitem que elas aqui se apoiem umas às outras portanto porque também estão aqui envolvidas numa comunidade e por outro lado que criem aqui uma renda adicional que lhes permite ter aqui um maior conforto financeiro através do Rio aproveitamento de sítios EcoConnect é uma plataforma que permite precisamente aqui ligar os recursos quem tem recursos que já não tem utilidade para eles a quem quer utilizar esses recursos e é uma plataforma que está neste momento a ser testada e que vai ser também lançada da Holanda e como disse eu conheci inúmeros projetos a Baking Lab por exemplo é um café e eles têm uma padaria e eles utilizam o pão antigo eles acabam por triturar esse pão desidratam-no e reutilizam-no para produzir novamente pão portanto eles transformam-no novamente a farinha e utilizam-no para a pressão de pão e acho que é extremamente interessante porque muitas vezes o pão é algo que é desperdiçado e eles aqui provam porque têm uma poupança acentuada porque não têm que utilizar tanta farinha como teriam que utilizar e continuam a reutilizar aqui esta farinha o Compostier é um projeto que eles constroem compostores para colocar junto de prefeituras junto de escolas e é um projeto extremamente interessante porque os compostores acabam por ter uma função de unir as comunidades à volta do compostor porque depois os compostores têm sempre umas hortas por cima que as pessoas podem utilizar cada vez que vão colocar os seus resíduos ao compostor e depois aqui a gestão desse compostor leva aqui a uma maior união das pessoas o Chainable é provavelmente acho que a primeira empresa no mundo a fazer leasing de cozinhas eles desenvolveram cozinhas 100% modelares portanto a estrutura que está aqui de metal pode ter uma durabilidade e a tem até 60 anos todos os materiais portanto são pensados numa lógica modular e eles fazem então leasing que há uma coisa que se pensarem por exemplo para empresas ou pessoas que tenham Airbnbs faz imenso sentido fazem leasing de cozinhas possibilitando aqui também uma maior durabilidade dos materiais e o The Cavill que é uma incubadora para projetos na área da sustentabilidade que é uma incubadora que foi feita num local em Amsterdão era um local que era o antigo estaleiro estava extremamente contaminado com resíduos tóxicos com metais pesados e eles por um lado plantaram uma série de espécies que estão a ter a capacidade de absorver esses resíduos tóxicos aliás têm que ser tratadas precisamente como lixo tóxico porque elas depois ao fim do ano são retiradas e tratadas como lixo tóxico tal é essa capacidade de absorver por outro criaram-se escritórios através dos barcos dos típicos barcos holandeses porque os holandeses quando se querem desfazer dos barcos têm que pagar cerca de 300 euros eles pegaram nesses barcos restauraram-nos e criaram então um passadice com vários escritórios onde as empresas estão agora integradas e eles são extremamente dinâmicos têm inúmeros workshops inúmeros mercados e têm realmente promovido o desenvolvimento económico à volta do Decavo que também é extremamente interessante e termino e termino aqui com esta frase que é que de facto que eu acho que foi numa altura que eu fui via durante uma exposição do National Geographic estava assim um bocadinho desmotivada porque quem trabalha com estes temas também sabe que às vezes nós fazemos damos um passo e depois vem alguém e faz a sociedade dar dez passos atrás e na altura eu vi esta frase e de facto eu acho que é verdade porque a única forma das coisas mudarem e serem alteradas é através das pessoas que efetivamente se unem e trabalham para que isso aconteça pronto e fica aqui disponível para eventuais perguntas espero não ter falado muito rápido Nossa Mariana você passou tanta coisa tanta perspectiva tanto projeto tantas ações que a gente pode implementar por aqui agora me diz uma coisa Mariana em Portugal você não está em Lisboa você não está na centralidade você está em Almada não é isso? Sim é assim Almada é do outro lado do rio nós temos o nosso corcovado que é o Cristo Rei que é um corcovado em ponto pequeno que é precisamente que está virado para Lisboa mas está precisamente em Almada portanto existe um rio o Rio Teja dividir Almada e Lisboa eu estou do outro lado do Rio mas é muito próximo Pois é dessas todas as iniciativas que você já entendeu qual foi a principal dificuldade porque aqui no Brasil a gente tem muitas dificuldades por exemplo nós temos aí a questão do vidro como juntar lotes recolher a gente aqui tem a processão das cooperativas mas depois o que fazer com este vidro sabe então assim quais foram as dificuldades que vocês tiveram aí para implementar qualquer um desse projeto seja da horta seja do pão que é muito interessante né a questão da cozinha né do livro de cozinhas quais as dificuldades que vocês enfrentam aí é assim uma das grandes dificuldades é de facto a inexistência de uma infraestrutura que permita a transição eu vou dar um exemplo muito claro muito claro aqui do projeto Renova muitos produtores têm determinados subprodutos vamos imaginar os produtores de vinho têm o chamado bagaço o bagaço que pode ter aqui inúmeras inúmeras utilizações inclusive na indústria cosmética porque contém antioxidantes que podem ter aqui uma grande utilidade e o que é que acontece e o bagaço também permite produzir a aguardente a aguardente o aguardente só que muitas vezes estes produtores em primeiro lugar são pequenos e como são pequenos têm dificuldade em arranjar outras empresas que se queiram deslocar até eles para recolher esses subprodutos porque ou seja acabam por ter uma expressão uma expressão que não é significativa ou suficiente para a empresa ir até lá e recolher isto acontece com inúmeros casos porque acaba por não existir uma dimensão que justifica alguma entidade que já esteja a explorar é essencial neste âmbito para resolver esta solução que realmente aqui a criação de infraestruturas por exemplo se isso já existisse aqui localmente em várias regiões locais infraestruturas já especializadas na valorização de subprodutos e depois na distribuição destes subprodutos para as devidas entidades já poderia existir também uma recolha associada a essa infraestrutura que permitisse aqui diluir os custos também diluir os custos porque de facto se calhar se nos dedicarmos apenas a um subproduto este custo poderá ser um custo muito elevado mas depois se tivermos aqui um centro de triagem de subprodutos e que depois tenha aqui um sistema de recolha associado já pode existir aqui uma diluição este dia por exemplo em França eles têm um sistema que normalmente os pequenos produtores têm um único local onde é feita precisamente a triagem dos vegetais das frutas e onde depois é logo é logo feita a separação do que é que vai para doce o que é que vai para sumo portanto consoante as qualidades de cada fruta e esse tipo de local que acaba por centralizar centralizar aqui estes processos acaba por facilitar bastante a adoção a valorização destes produtos depois é por exemplo também continuando aqui no vinho por exemplo a questão das rolhas da cortiça das rolhas e das próprias garrafas o produto é vendido e normalmente há um intermediário não é vendido normalmente ele não é distribuído pelo próprio produtor de vinho ele é distribuído para alguém que está a trabalhar com eles e isto pode ser um grande desafio porque o produtor pode ter interesse em aqui criar um circuito fechado mas o distribuidor pode não ter interesse em sequer investir nesse processo em primeiro lugar é essencial que exista um diálogo muito próximo entre todos os atores que agem ao longo da cadeia de valor desde os fornecedores de matéria-prima até aos parceiros até aos distribuidores até aos próprios clientes finais até mesmo as empresas de reciclagem é importante que exista um diálogo entre todos estes atores para que possa também existir um alinhamento e o desenvolvimento às vezes de oportunidades conjuntas porque depois o que acontece muitas vezes lá está aqui se eles quiserem implementar sistemas de por exemplo os garrafões garrafões reutilizáveis para a área da restauração onde o distribuidor entrega e recolhe nessa mesma entrega o garrafão que lá ficou é difícil se a distribuidora não estiver receptiva à adoção desta medida mas a empresa produtora poderia poupar bastante porque se utilizasse sempre o mesmo garrafão por exemplo aquele preço inicial depois ia-se diluindo ao longo das reutilizações portanto isso é de facto uma dificuldade uma dificuldade grande eu acho que tem que existir eu acho que ainda estamos a reeducar aqui um bocadinho as várias partes a interagirem e a colaborarem e acho que este é um processo extremamente importante porque só assim é que se consegue uma transição uma transição em cada um dos setores pessoal pergunta Ana pode abrir o microfone Olá eu acho que dentro dessa perspectiva seria um primeiro ponto aqui principalmente em Belo Horizonte a conscientização da população o porquê de fazer uma reciclagem uma reutilização aí a partir disso ter a coleta ter a triagem eu sou pedagoga e sou artesã então eu uno as duas coisas eu trabalho na escola com isso com compostagem com reutilização eu trabalho com a escola pública como reutilizar garrafas eu trabalho com artesanato utilizando aqui as garrafas de suco por exemplo com pinturas eu tenho aqui para biscoitos arte mas ainda assim é muito tímido esse projeto sabe é uma coisa muito minha né que eu queria por exemplo imaginemos que tivéssemos aí uma triagem um local eu poderia estar dentro de uma comunidade ensinando a essas pessoas como fazer isso né então essa é a minha contribuição eu achei fantástica a sua fala Mariana é assim como como alimenta o que o que eu penso né principalmente quando você pergunta assim qual a marca que gostaria de deixar para o mundo né a minha marca seria então a reutilização e a inclusão inclusão de pessoas de diferentes maneiras Obrigada Ana e aliás é um exemplo muito interessante porque eu lembrei-me de outro exemplo que vi na Holanda que eu também visitei que também tenho uma entrevista preparada que é foi um dos primeiros centros de upcycling da União Europeia e é algo formidável eu pareci uma criança quando cheguei quando cheguei a esse centro então o centro é um centro onde as pessoas mas isto é aplicável em inúmeros setores mas neste caso aquele centro é para pessoas elas podem levar nos seus carros coisas que já não utilizam desde tecidos móveis várias coisas o que for as pessoas podem levar elas entram depois têm vários vários contentores para o depósito têm pessoas que apoiam fazer a separação e depois isto acontece no centro no centro do centro de upcycling à volta estão uma série de lojas que estão viradas para a rua e essas lojas portanto o centro de upcycling é do município do município de Almer que era onde eu estava e então estas lojas são convidados empreendedores a candidatarem-se para ficarem nestas lojas eles disponibilizam as lojas gratuitamente aos empreendedores se estes empreendedores se responsabilizarem por utilizar os recursos para produzir os seus produtos os seus produtos portanto eles têm o acesso aos recursos gratuitamente no centro de upcycling e depois transformam diretamente na infraestrutura portanto aqui está tudo naquele local está tudo ali centralizado e por exemplo um dos projetos que eu entrevistei dentro da moda circular foi o Unravelow e ela precisamente fez-me a tour pelo centro de upcycling ela mostrou-me as roupas eu fiquei chocada haviam roupas novas com etiquetas com etiquetas roupas novas que as pessoas iam lá colocar eu não tinha consciência e ela faz peças de alta costura e todas as peças que ela faz é através da reutilização de tecidos que ela obtém precisamente no centro de upcycling e estes empreendedores podem ficar durante um ano e meio contribuem para a reutilização dos recursos que vêm para ali para aquele centro têm aqui o acesso a um bem que é essencial que é o espaço um ateliê que pode ser caríssimo principalmente ali na zona não é em Bastardão mas é em Almir que é muito perto e conseguem aqui também ganhar uma estrutura enquanto lá estão portanto acho que acaba por ser um hino-hino para todas as partes mas isto acontece aqui para os residentes não é este centro de upcycling que são os residentes que vão lá colocar mas este tipo de lógica poderia ser feito para vários setores por exemplo no setor agroalimentar não é um centro onde se pudesse fazer a entrega dos subprodutos e depois existissem projetos à volta poderiam aqui fazer a reutilização para diversos projetos isto é aplicável em inúmeras coisas e acho que é uma excelente é um excelente exemplo eu fiquei apaixonada e aí pessoal mais alguma observação para a Mariana alguma pergunta a Mariana já disponibilizou a apresentação dela né Mariana depois eu compartilho lá no grupo nosso grupo de ótimos da apresentação porque aí tem o registro direitinho das referências que ela ficou durante a exposição Mariana só tenho a agradecer e convido você a continuar aqui com a gente e aí gente muito, muito obrigada Mariana muito, muito rica a sua exposição a sua exposição